Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, nossa senhora, muito lute, ali tem uma baú, onde mais tem baú? Cadê? Eu tô achando um lugar com baú, ali deve ter, não sei velho, calma aí, Tô com um inventário muito cheio, mano, foi muita sorte do teste junto comigo, e o Coelho fizeram uma mesa de encantamentos, fiz uma farmazinha de... Calma aí, tô muito novo também, é incrível, mano, é muito bicho, calma aí, tem que conseguir aquela calça lá, Que dá pra gente andar rápido no shift, preciso bastante delas, velho, olha a lerdeza que eu tô andando, que horrível, vou subir, olha, esse daqui é o perigo, esse daqui... Tem mais fragmentos do eco, e algumas frutas, mano, que eu posso deixar pra trás, umas armaduras de cavalo, né, tem umas coordenadas bem... Com motivos, né, meio esquisitos, e bem engraçados, mas bom, vamos lá, eu consegui até estar com suave na minha picareta, coisa que não é muito útil pra cor, Porque agora que eu tô parando pra pensar, mano, velho, eu precisaria urgentemente... De uma picareta com fur... Merda... Droga, 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 droga... Tem quantos? É só um que tem que ir? Provavelmente eu vou... Hum, caraca, buraco... Ó, quer ver? 3x1 aí... Pronto, calça de diamante, hein... Esse aqui é um loot, hein, que eu não vou deixar pra trás, mas eu vou poder equipar... Deixa eu jogar alguns itens fora aqui, ó, no meio da rua... Esse aqui a gente gasta... Ah, antes que vocês se perguntaram da onde conseguiu todas as XP... Todo mundo aqui da série concordou que cada um de nós vai ganhar um certo nível, uma certa quantidade de XP... Que a gente viu que... Olha aí... Espanou já... Óbito... Então, se tiver que ver... E vamos fazer de tudo pra não morrer... Eu ouço vocês... Ai, mano, o cara provavelmente já me viu... Então, vou ficar correndo... Deixa eu ver... Ah, mano, o cara me viu já, velho... Olha... O cara já me viu... Vamos dormir, né... O problema agora... É a gente explorar isso aqui sem visão noturna, mano... Isso aqui vai atrapalhar pra cacete... Era pra essa de razão que eu tava mineirando... O guardo ainda pra lá... Foi pro lado oposto agora... Ah, velho, que raiva, mano... Muito... Não dá pra enxergar nada... Não consigo enxergar nada sem a minha visão noturna... Ah, mano... Sai da frente... Tem muito bloco aqui, velho... Vamos jogar mais item fora... Pronto... Eu jogo isso aqui... Aí dá pra gente colocar flecha na segunda mão... Ó... Olha ali, ó... Olha ali, aquele perigo ali, ó... Qualquer barulho ali perto... Spawn um Warly... Então vamos sair de perto daquele lugar ali... Ali tinha loot... Mas fazer o quê? A vida é assim... Não faz tempo que eu não posso... Episódio de tesilas, mano... Aqui tá safe... Proteção 4... Eu saio até com maldição da fuga, né... Aí é meio complicado pra mim... É um tratamento útil... Proteção 4... Iria me ajudar bastante... Só que... Tem maldição da fuga... Se eu colocar aquela calça... Eu não tiro mais... E pior que... Eita ali, ó... Ali tem uns negocinho ali... De invocar Ward... Passar longe... Eu tô cagaço de encontrar aquele Ward... Lá, gostando aí, mano... Tem que esperar um bom... Meu... Amigo... O que tem do isso? Dá vontade de que não tem sensor perto, véi... Ah, mano... Eu acho que... Nos próximos episódios... Miguel Silva vai estar indo potente... Porque, ó... Essas condições aqui... Não tá sendo boas... Pra mim não, mano... Olha ele... Olha que sensor, véi... Sorte minha que tá longe demais... Pra... Detectar, véi... Tô gravando o vídeo agora... São 8 horas da manhã... Vou postar aqui... Umas meio-dia... Por aí, véi... Meio-dia tá saindo esse vídeo, né... Ele acabou de enfiar debaixo da terra... Opa... Encontramos uma enxada... Ai, ó... Uma calça boa... Coloca um lugar dessa... Ai... O inventário já enchendo, mano... Acho que eu posso teleportar o cara pra cá... Ali... Estou analisando, velho... Que é um... Negócio muito arriscado... Ali tem... Aquele negócio ali... Tem... Um do lado do outro... Não dá pra enxergar... Não dá pra enxergar... Mas... Naquela estrutura tem dois baús... Vai haver um pouco de um ali... Chega... 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 Já usei muito atentamente... Deu pra mim... Pra mim é isso... Acabou... Descobou aqui... Sai... Sai... Calma... O que eu fiz pôr... O que eu fiz aqui... Vai ter que matar aqui, né... Aia, galera... Não... Não escondei esse baú... Agora a gente vai guardar um monte de calça de diamante, uma proteção 4, né? Deixa eu pegar essa daqui, vou guardar aqui, esses blocos de escook, também porque são valiosos, né? São bem valiosos esses itens, vamos pegar essa enxada, poderosa, pra caramba, guardar alguns itens aqui que sobraram da nossa expedição, umas velas, só isso, gente, que é precioso, por enquanto. Agora a gente tem que se preocupar em fazer uma picareta com fortuna, né? Porque senão eu não consigo minerar esses itens. Proteção 4, falta fazer o resto da armadura, eu consigo fazer o que? Capacete. Mas eu prefiro fazer a pauta, combinar mais. Agora a gente canta a bota, a gente tem que fazer uma picareta de ferro. A gente iria fazer uma picareta de ferro se a gente tivesse. Só tem uma... Tenho poucas opções. Eu acho que... Bom, deixa eu pegar um pouco de madeira, rapidinho. Bom, agora a gente tem que encantar nossas coisas. Antes disso, vamos desencantar a picareta. Vamos vir aqui. Vamos reencantar ela. Com fortuna 2, serve. E aqui a gente tem que cantar com alguma coisa boa. Esperava algo melhor. Vamos tentar... Quem sabe não vem proteção 2. Queda de pena. Queda de pena já é algo útil. Dá pra gente minerar. Conseguimos mais 2 dimas. Ou seja, a gente já tá no total de 3. Dá pra gente fazer uma nova picareta. O que eu vou precisar é minerar uma picareta ali. Ó, aqui a gente tem uns livros encantados. Proteção 2, se eu tivesse ferro. Dari. Aí, é isso daqui que deu pra gente fazer por hoje, mano. Foi muita coisa. Mas foi o que deu. Foi o possível. Vamos guardar essas maçãs. Tô com 5 maçãs douradas. Isso aqui é bofo. Não foi esse episódio. Gente, eu já mostrei já. Algumos itens e gritado. Uma flecha bem apenas. E bloco fundo. A espada já não é aquilo dali. Eu vou tentar evoluir. Oi? Vai tomando. Meu, hein. Um lado esses mob aqui. Comida a gente tem. Falou. Eita. Umelete. Umelete pra praia. No".